Fredy Guimarães e o Regional Groove estão preparando um novo show intitulado Ter Convicção. O Diversidade foi conhecer mais a respeito. A ideia é lançar o trabalho que o cantor e compositor Fredy Guimarães vem preparando ao longo dos anos. Para isso, ele convidou alguns músicos da cidade e juntos montaram o grupo Fredy e Regional Groove. Por que Regional Groove? Groove, em inglês, ele significa pulsação, swing. E o nome regional significa que estamos fazendo um groove daqui de Campina Grande e tem uma influência muito grande da música nordestina, enraizada nas nossas composições. E alguns de nós já conheciam algumas letras deles e sempre a admirávamos. E aí ele, esse ano, bolou esse projeto para lançar essas músicas que ainda o público não conhecia. Mas a ideia das músicas, a alma da música, as letras, ela vem já sendo pensada já há alguns anos. Então, quando essa alma ou esse feeling, a ideia da música, ela estava, de um ponto de vista elaborada, surgiu a ideia de chamar as pessoas. Então, nada melhor do que chamar os músicos e que eles pudessem criar seus próprios arranjos para que o Regional Groove, ele pudesse ter sua própria identidade. No repertório, canções de autoria de Fredy, que tratam de temas atuais, como cotidiano, natureza, filosofia e amor. E os ritmos para a apresentação das letras são diversos. A ideia do show do Fredy e Regional Groove é praticamente falar sobre a referência das músicas brasileiras. A gente tem, passou por vários ritmos, dentre eles o samba, o coco, o maracatu, o batuque, o próprio momento do forró, que é muito forte na nossa região. A apresentação de Fredy e Regional Groove será em blocos, divididos por ritmos distintos. Bem, a ideia dos blocos, né, é na ideia de fazer essa mistura musical, realmente, dentro do show, para proporcionar uma maior interação com o público, né, então a gente tem um bloco de forró e baião, a gente tem um bloco de mensagens, onde cada música traz uma mensagem que a gente quer passar para o nosso público. Neste bloco a gente tem uma música como Amar Sempre Mais, é uma música romântica que fala sobre amor, e aí a música foi dedicada no dia 3 de março desse ano às mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, e é uma música que vem dizer, que vem pedir, de um ponto de vista, falar para as pessoas sobre a importância de amar as outras pessoas, né, então amar sempre mais. Outra música que está dentro do bloco é uma música chamada É Ecológico, é uma música que provoca no ser humano essa ideia do que realmente você está fazendo com relação à ecologia. Em um deles, a homenagem desses músicos aos artistas paraibanos. Fazendo versões de músicas de Chico César, Escurinho, Seu Pereira Coletivo 401, e assim prestando essa homenagem à música paraibana, a diversidade e a riqueza, né, que é a nossa música. O show Ter Convicção acontece hoje às 8 da noite, no Sesc Centro de Campina Grande. O show, ele tem uma característica muito paraibana, a gente costuma dizer que o show, ele foi esboçado com músicas paraibanas, ele foi pintado com os ritmos do Nordeste, e ele foi retocado com o groove do Brasil. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti